Crespa, roxa, lisa, romana, americana, mimosa. São tantas, mas todas são uma só, a alface. Um sucesso na mesa dos brasileiros, junto com tomate, é a hortaliça preferida. Protagonista de saladas coloridas e diferentes combinações, tem sabor agradável e refrescante e é de fácil preparo. No Brasil, cerca de 60% da produção de alface vem da agricultura familiar. Além das pequenas e médias produções, há ainda os quintais produtivos, as hortas comunitárias e urbanas. Adubação, controle do solo e irrigação, no grande e no pequeno produtor. No plantio caseiro ou em grande escala. Todo cuidado para que chegue a hora da tão aguardada colheita. Manual, atenta, cuidadosa. Folha a folha, um ciclo completo. Cada pé de alface é organizado, armazenado, transportado. É um trabalho e tanto para que cheguem frescos, verdes e saudáveis. E pensar na saúde de cada folha é também pensar na nossa saúde. Na construção de uma alimentação completa. A alimentação é bem-estar, é saúde e cuidado. E cultivar alface é algo que pode ser feito em praticamente qualquer lugar. Em cada cantinho pode existir uma pequena horta, um espaço de vida saudável. Rica em água, em sais minerais, em fibras e vitaminas. A alface é fonte de riqueza para o nosso corpo. Acalma, regula, previne. Calorias? Baixíssimas. Mas a saciedade, garantida. E é com essa equação que ela se tornou essencial na composição da nossa alimentação. Crua, bem lavada, pronta para ir para a mesa. Temperada com limão, azeite, vinagre, pimenta e uma pitadinha de sal. Ou incrementada com molhos variados. Estrela das saladas. É a base para a criatividade reinar livre. Cor, saúde e leveza. É a hora da alegria compartilhada, da comida de verdade.